O perigo de incêndio sempre existiu, e desde os tempos coloniais, a cidade do Rio de Janeiro possuía, como no Arsenal da Marinha, as chamadas bombas, o equipamento que lança água com pressão usado no combate ao fogo. Uma lei do século XVIII obrigava os aguadeiros a estarem sempre com suas carroças d'água abastecidas, mesmo durante a noite, para o socorro rápido em caso de incêndio. A partir das primeiras décadas do século XIX, no entanto, a cidade começa a crescer. Nesse mundo urbano, constituído por moradias, mas também abrigando armazéns de secos e molhados, açougues, casa de pasto, padarias, livrarias, além de pequenas fábricas e oficinas, o perigo do incêndio aumenta, acompanhando o crescimento da cidade.